Olá, friends! E hoje tem biscoitinhos que derretem na boca de leite condensado na airfryer. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma deliciosa e muito prática receitinha de biscoitinhos que derretem na boca, sabe? Aqueles assim que são sequilinhos, que são conhecidos em alguns lugares como brevidade, enfim. Um biscoitinho de leite condensado, gente, que você põe na boca assim, ele derrete. É maravilhoso e muito fácil. Leva apenas quatro ingredientes, gente, na airfryer e fica pronto rapidinho. Pra essa receita nós vamos precisar de amido de milho, leite condensado, gema, vai só a gema aqui desse ovo, e manteiga. Apenas isso. Aqui eu também tenho alguns cubinhos de goiabada, que eu deixei só pra incrementar e depois dar uma dica pra vocês também. O preparo, simplésimo, é só juntar todos os ingredientes. Então aqui, o leite condensado pode ser de qualquer tipo de leite condensado, o amido de milho, aquele famoso da caixinha, maisena mesmo, só a gema do ovo e a manteiga. Como eu disse, é só misturar tudo e a manteiga tem que estar gelada. Então vocês viram aí como que fica a massa. Prestem atenção, por quê? Como o tamanho do ovo pode variar, principalmente o tamanho da gema, e também a quantidade de água que tem em cada manteiga, de acordo com a qualidade da manteiga, pode ser necessário um pouquinho mais só de amido de milho. Então tem que ter mais cuidado. Mas se você colocar muito amido de milho, esperando que desgrude da mão totalmente, que limpe a sua mão, você vai ter um biscoito duro e ele não vai ser tão gostosinho a manteigada e que derrete na boca. Então como que você vai fazer? Conforme você for sovando, usa somente uma mão. E aí quando a massa estiver homogênea, você vem com a outra mão que está limpa e aí você pega e aperta, porque aí você vai perceber, como eu mostrei aqui para vocês, que não está mais grudando nas mãos. Aí só se for necessário, você põe mais um pouquinho, assim, uma colher de sopa de amido de milho, sova de novo, faz o teste com a mão que vai estar limpa e assim por diante. Porque senão você vai passar do ponto, essa massa vai ficar muito dura e ela não pode ser muito dura. Agora vamos ao preparo, a modelagem, que é muito simples. Eu gosto de já pegar assim, deixar a airfryer aqui do lado, para ir modelando. Nós vamos pegar assim, um pouquinho da massa, é muito simples mesmo, ó. Peguei um pouquinho da massa, faço uma bolinha e aí eu dou uma achatadinha. E aí eu já tenho aqui, ó, meu primeiro biscoitinho. Tá? E se eu quiser fazer aqui uma gracinha, um formatinho diferente, faço aqui uma bolinha e aí eu aperto com um darfinho assim, ó, e ele vai ficar riscadinho, parecendo com aqueles que às vezes a gente compra assim no interior. Outra coisa que também a gente pode fazer é uma bolinha, faz uma bolinha, faz uma cobrinha assim, e aí depois que eu fiz aqui a cobrinha, ó, fecha do outro lado e a gente fez uma rosquinha. Pode ser nesse formato também. E por último, mas não menos importante, um que muita gente gosta é fazer assim a bolinha, aí a gente vai dar um apertãozinho assim no meio e coloca um pedacinho pequenininho de boiabada. E aí também podemos já colocar aqui na nossa airfryer. Viu que fácil? E você pode modelar como preferir, pode até fazer palitinhos, como vocês quiserem. Lembrando que as medidas certinhas dos ingredientes, das quantidades que eu utilizei aqui nessa massa, vocês encontram lá no meu blog, que é o fritadeirasemolio.blogspot.com, esse que tá aparecendo aqui embaixo na tela, e o link direto pra receita com as medidas, rendimento, armazenamento e várias outras dicas, vocês encontram aqui no link na descrição. Vai aqui embaixo do vídeo na descrição, nos detalhes, clica no link e já abre a receita. Tem todas as dicas, sugestões e variações. Bom, aqui como eu disse, com goiabada, já é uma das dicas. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é misturar nessa massa. Raspas de limão, raspas de laranja, especiarias, canela, cravo, outras essências também vocês podem colocar aqui. E essa massa aceita super bem e vai ficar um biscoitinho maravilhoso. Agora eu vou modelar vários aqui, diferentes. E na hora que eu for levar pra airfryer, eu mostro pra vocês. Viu só que fácil? Agora, enquanto a gente vai modelando aqui os outros, nós vamos programar a airfryer a 180 graus, em torno de 5 a 7 minutos. Quando você passar em 5 minutinhos, dá uma olhada e vai talvez chegar até 7 minutos aí. Se você tiver feito tudo em formato de rosquinha, às vezes pode demorar menos tempo, no máximo 5. O que é importante é que eles fiquem douradinhos e depois que a gente tirar, eles vão terminar de cozer e aí sim ficar sequinhos e crocantes. Prontinho. E a nossa primeira leva dos biscoitinhos já está pronta. Olha, gente, que delícia. Nossa, o cheirinho que tá no ar aqui é um cheirinho de leite condensado mesmo. Porque como vai só leite condensado praticamente, né? E aí, ó, quando vocês prepararem, tirem assim com muita delicadeza, porque senão eles podem se quebrar, principalmente quando tá assim, como eles estão assim quentinhos, e coloquem sobre uma grade pra que eles esfriem. Olha, acabei de quebrar um até aqui pra vocês verem como eu tô falando que eles são bem delicados, ó. É normal, tá? Se acontecer, não tem problema. A maioria sai inteirinho. E agora é só colocar outra leva de biscoitinhos e seguir o mesmo processo até terminar com todos. Agora vamos tirar aqui a nossa última leva de biscoitinhos, olha só. Ai, gente, o cheirinho pela casa é o melhor que há. Particularmente, como vocês devem ter notado aqui até a maioria dos formatos, o formato que eu geralmente mais faço é esse de apertar assim com o garfo, porque eu acho que é mais prático, o biscoitinho dá uma enxadinha, ele fica até mais levinho, e fica muito bonitinho, é mais prático, mais rápido de você modelar. Porque se você demora muito também, inclusive entre uma leva e outra, por exemplo, modelar as rosquinhas, elas demoram um pouquinho mais, e aí acaba que a manteiga da massa vai amolecendo, pode acontecer de eles darem uma grudadinha aí no fundo da sua airfryer. Então, eu acho que esses formatos redondinhos e também o que é com goiabada, que você faz a bolinha, achar, achar, tomaca com garfo e vai colocando rapidinho, você prepara muito rápido, e enquanto uma leva tá assando, você já modelou também muito mais do que a outra leva, rapidinho vocês terminam. Se você gostou dessa receitinha, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, para você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Não esquece também de comentar, eu quero saber o que você achou dessa receitinha, se você já fez, quando eu ensinei anos e anos e anos atrás, lá no blog Fritadeira Sem Óleo, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, e aproveita também e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, e lembra, gente, que eu sempre dou dicas e sugestões diárias lá nas redes sociais, que tem vídeos novos toda semana, sem falta aqui no canal, e que também tem vídeos, não só com airfryer, tem também vídeos com outros eletros, de outras receitas bem diferentonas, que vocês podem verificar, tudo aqui no canal, como nos meus blogs, que estão linkados, todos aqui na descrição, assim como a receita com os detalhes. Agora eu vou pegar aqui um, que esteja já mais frio, só pra vocês verem, olha, como ele fica bem sequinho, gente, olha só, tá vendo que ele esfarelou inteiro na minha mão? Porque ele fica muito sequinho, ele derrete na boca. Nossa, que legal isso, gente! Sabe o que me lembra? Aqueles sequelinhos que tinha antigamente, não sei se ainda existe nos mercados, que ele era assim redondinho, tal no formato mais de gotinha, que derretia assim na boca, só que um pouco mais gostoso ainda, porque tem esse saborzinho do leite condensado. Eu vou terminar de comer depois desse aqui, que eu quebrei, mas eu vou provar aqui, por exemplo, um com goiabada também, vai, que não dá pra passar, né? Muito bom! O que vocês têm que fazer, gente, isso daqui, pra beliscar, pra pizzicar, pra tomar com um cafezinho, olha como rende bastante, a família inteira vai adorar. As crianças também vão gostar muito, pode ter certeza. Façam e depois voltem aqui pra me contar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!